Olha aí rapaziada, aqui que fala é o Becker Rapunzel. Boa noite, né? Boa noite, exatamente 21 horas e 21 minutos para quem está assistindo esse vídeo agora, né? Bom, o destaque da semana é o seguinte, produção, joga Nordpad que o pessoal de casa como sempre vai me ajudar a ler a matéria. Então é o seguinte, perícia conclui que morte de MC Kevin foi acidental e sem violência. Também não foram encontrados indícios de brigas ou ações violentas no óbito do artista. Causa aparente da morte do cantor MC Kevin no dia 16 deste mês foi acidental. E o que concluiu o laudo da perícia do Instituto de criminalista Carlos Ebole, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo o perito Luiz Alberto Moreira Coelho, que assina o documento, também não houve indícios de brigas ou ações violentas no óbito de Kevin. O cantor morreu após cair da sacada do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite do dia 16 de maio, um domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o artista foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde faleceu. Quatro dias depois, o laudo da perícia do corpo do cantor foi divulgado e apontou que ele havia sofrido fraturas no nariz, no maxilar e na mandíbula. As causas da morte foram ruptura de um alneirismo e traumatismo criniano. Segundo relatou a viúva de Oriane Bezerra, o jovem teria usado drogas sintéticas no dia em que faleceu. Após o depoimento da esposa e de amigos de Kelvin, a Polícia Civil aguarda o resultado do exame de um ato tecnológico para comparar o efeito de intersepentes usados pelo cantor. Gente, é o seguinte, ó. Pô, era lamentável, né? Lamentável uma situação dessa, um rapaz tão jovem, morreu de uma forma tão trágica. E ainda tem gente que faz piadinha, né? Fala aquele que dá uma de Homem-Aranha. Não se fala que ele ficou tão drogado que ele pensou que era o Homem-Aranha e tentou descer pela sacada do prédio. gente, ó, vamos respeitar, né? Né? Não é só porque o Carlos usava drogas que também vai fazer uma brincadeira de escola com um rapaz. Podia ser seu filho, podia ser seu irmão, teu pai, um amigo de infância. Gente, eu acho que nessas horas não se deve brincar com coisa séria. Foi uma fatalidade. Há controvérsias, né? Há controvérsias nesse assunto. Uns falam que ele estava no quarto com o Bodeiro, aí bateram na porta do quarto, ele pensou que era esposa, tentou pular de uma sacada pra outra e acabou caindo. Né? Essa é a versão da... dos colegas, né? Disse que foi isso daí. Mas, bom, seja qual foi a situação que levou ele à morte, eu acho que não se deve brincar com uma coisa dessa. É lamentável um rapaz jovem, muito talentoso, que Deus o tem em bom lugar e para os familiares só posso lamentar que meus pêssegos, né? E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do Beckerhal e até mais.